Fala aí seus queridos, tudo belê? Aqui quem fala é o cangaço autista e hoje é dia de cavalo responde, solta pedra! Mr. Lucas perguntou, caraca moleque que? Querida, que risco, foi um Ronaldinho, só pra nem babar. Lesma Kundal perguntou, foi só um grande cristal? Na verdade foi. Alergia Cheats perguntou, já que a gente voltou o namoro, que tal? Quer casar comigo? É claro que sim caralho. Mr. Nexty perguntou, como faço pra deixar a mulher mansa, pra ela me dar sossego? Bi-lada, surra de palmolhos. Tio Bolado perguntou, bora tomar uma? Só se for agora mano, bora lá. Jamusen Joares perguntou, como se é o bichão, manda um salve. Pra ser o bichão tem que filmar e falar ao mesmo tempo. Salve aí Jamusen, é nóis. Pedro Rangel perguntou, como você conseguir ser um cara tão bom na edição, manjar muito? Pô mano, valeu aí. Cara, eu aprendi a editar sozinho na marra, com um tutorial no YouTube e gostando da edição. Abrindo Vegas e cada vez procurando aprender coisas novas e tal. E é assim que é hoje, todo dia aprendo uma coisa nova e por aí vai. É nóis Pedro. A pergunta do Andy que é, tu é rico, pobre ou dá pra viver? Eu sou o rei do camarote. A pergunta do cavalo zoeiro é, quantas vezes já comeu alergia? Isso aí é assunto confidencial mano. A pergunta do Kid Psicote, meta não afeta homens metafetamina? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Pila Craft perguntou, é nóis. Você é o bicho pinoleta ou você gosta de fazer? Ai delícia cara, hein? Só no canal dele. Tio Narrador perguntou. Vou ver o cu dele. Tudo Farber perguntou, o que é Tendel? Mano, Tendel é um estilo de vida, é uma religião, tá ligado? É quebrar os braços, capotar cal todo dia. Dar zerinho de bis no centro. Empinar a CG do pai até cair de coça e ter traumatismo crâniano. Tem um negocinho básico aí, tá ligado? Por aí, vai. João Japinha Qualquer perguntou. Manda salve caralho. Salve aí, João. É nóis. Biel X Hero perguntou. Cavalo, você manja do sexo e pá? Claro né, tio. Aqui é trepara de noite. O Everton perguntou. Jair Soumenes ou Chico Bioca? Chico Mendes. Murilo Jardim perguntou. Cavalo, manda um beijo na boca pra gente ficar com tesão. Adoro beijo na boca. Então tá aí, um beijo na boca pra ti, Murilo. É nóis. Proxy Regan perguntou. Que horas são? Hora de bofar! Fala aí, seus puto. Tô passando aqui no final do vídeo desse delícia para pedir que vocês passem no meu anal. Eu faço uns vídeos de dor gás igual desse delícia. Vou botar um trecho para vocês verem. Eu dei 5 reais pra ele. É isso mesmo, Dani? É mentira. Meu nome é Bencinha de Guidão. Tenho 17. Porra. E rola pra mim? Tem que ser por merda. What? What the fuck? Tô passando aqui no final do vídeo 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 Tchau, tchau